Hoje é o dia de Oxalá, que sua luz divina nos envolva, nos protegendo e nos guiando para fora das sombras dos conflitos e desentendimentos. Meus queridos, é importante compreender que os entraves causados por rivais, seja na vida pessoal, amorosa ou profissional, são provações que testam nossa fé e nossa força. Oxalá, com sua sabedoria infinita, nos ensina que mesmo diante das dificuldades, devemos manter a calma e a serenidade. Peço hoje uma bênção especial para aqueles que desejam se livrar desses problemas. Que Oxalá os ilumine com soluções pacíficas e harmoniosas, trazendo clareza e discernimento para superar cada obstáculo. Neste momento, faça um chamado a todos os fiéis. Acenda uma vela branca em honra a Oxalá. Ao fazer isso, peçam que ele acalme e anule as forças negativas dos inimigos, para que essas energias não nos atinjam. Que essa luz branca seja um símbolo da pureza e da paz de Oxalá, iluminando nossos caminhos e nos enchendo de esperança. Que Oxalá, com sua imensa misericórdia e amor, nos abençoe e nos proteja sempre. Que ele nos ensine a caminhar com dignidade, respeito e amor ao próximo, livres de todo o mal. Se você sente que está sendo perseguido por inimigos e rivais e necessita de orientação espiritual, em seus caminhos estamos aqui para ajudar você. Entre em contato pelo zap para realizar uma consulta espiritual ao jogo de búzios e avaliar com precisão a sua vida espiritual. Estamos aqui para ajudar você a superar esses obstáculos.